11h35 da manhã, vamos fofocar com a minha parceira Marjorie Brezzi. Bom dia, dona Abelhuda. A minha mãe falou que é pra chamar você de rainha da coméia, hein? Rainha da coméia, adorei. Um beijo pra sua mãe. Como que chama, Vitão, a sua mãe? Alô, dona Marisa e a dona Adélia. São duas mães, é mãe e vó, mas tamo junto e misturado pras duas. Ah, vó sempre é uma segunda mãe, muitas vezes, né? Bom dia, gente. Vamos encerrar a semana com fofoca. É claro, você acha que eu ia deixar vocês, assim, passar o final de semana desinformados? Não, não, não. Até porque, Vitão, essa semana rolou a gravação do DVD da dupla Edson e Hudson. E detalhe, foram várias atrações, assim. Foram mais de dez cantores que participaram dessa gravação do DVD. Teve Gustavo Lima, Mayari Maraíza, Murilo Ruffi. Olha, tava recheado de gente importante nessa gravação, viu? Mas a fofoca vem o quê? Que a Mariana Rios, atriz, pela primeira vez, ela foi fotografada aos beijos com o seu namorado, que é o deputado federal Gustavo Mussi. Pra quem não sabe, ele é o ex da Marina Rui Barbosa. E, assim, eles já foram flagrados, né, de mãos dadas, assim. Mas, aos beijos, essa foi a primeira vez. É, assim, né, ele não é bobo nem nada, né? Marina Rui Barbosa e agora a Mariana Rios, ó. Perfeito. E saiu, inclusive, né, o porquê ele terminou com a Marina Rui Barbosa. Porque parece que ele dava uma exagerada nas bebidas, ele meio que fazia a Marina passar um pouco de vergonha alheia. Então, parece que foi esse o motivo do fim, porque o pessoal ficou falando que era traição, mas, por fim, parece que isso não é verdade. E, a partir do momento que ela colocou ali o ponto final, realmente não teve volta. E a Mariana, gente, pra quem não sabe, né, já que a gente falou dela, desculpa, da Marina Rios, ela vai ser a nova apresentadora do novo reality, a conquista, né, na Record. E já que a gente tá falando de atrizes maravilhosas, fala da mudança de Bruna Grifal, que ficou em terceiro lugar no BBB, agora 23. Ela atualizou o corte, atualizou a cor, eu achei que ela ficou maravilhosa. Ela ficou iluminada com esse novo loiro, né? Apesar que eu não gosto muito quando ela passa um batom forte assim, mas ela é lindíssima, arrasou, gostei muito. O que você achou, Vitão? Tá bonita, né, mas tem um bocão lá, um batom de bocão, né? Tem uns batons que deixam bocão e tudo mais. Deixa eu dar um abraço aqui, você falou do Edson Hudson, que eu gosto, são classudos. Mandar um abraço pro apresentador do SPT, esteve lá, nosso parceiro Darlison Dutra, hein? É, junto com a esposa Marcela Munhoz, trabalha com o Furosco na VTV. Verdade, eu vi as fotos nas redes sociais. Estão famosos, né, foram lá, estão famosos, foram lá. E ele é bem famoso, o Darlison, pelos cafezinhos, né? Ele sempre posta lá, bom dia com café, esse daí é apaixonado por café, viu? E, já que a gente continuar nas fofocas, o ator Fábio Assunção, gente, nunca é tarde, né, pra gente estudar. Ele agora se inscreveu e está estudando faculdade, minha gente, de ciências sociais. E, ó, ele tem sido muito elogiado pelos colegas de faculdade, não tem nada de estrelismo, então, assim, muito bacana, porque ele que já passou por várias situações constrangedoras, é muito lindo a gente ver essa superação. E, ainda, falando nessa questão de superação, vocês já sabem, já devem ter visto, né, que o Cabeção, né, o ator Sérgio Rondiakoff, recebeu alta da clínica de desintoxicação. Quem está sempre aqui no Abelhudos sabe que o Sandro Barros, que é o terapeuta, ele já tinha deixado um recadinho aqui pra gente. E hoje não podia ser diferente pra ele atualizar e contar um pouquinho de como foi esse acompanhamento durante esses 320 dias, né, de internação. Oi, Sandro, tudo bem? Olá, pessoal. Olá, Marjorie. Olá, Abelhudos. Um beijo para o público de vocês. Aqui é o terapeuta Sandro Barros. É com muita alegria que eu estou aqui atualizando sobre o caso do Serginho. O Serginho ficou 320 dias numa clínica, sem sair da clínica. E agora ele está vivendo na sociedade. Eu estou ajudando ele a estar fazendo a reinserção social. Então, eu estou dando aquele suporte emocional. Eu estou ajudando ele a reencontrar a esperança. E ele está caminhando muito bem. Ele está evoluindo muito no tratamento. E está conseguindo ficar sóbrio na sociedade. Um beijo pra vocês. Um beijo, Sandro. Muito obrigada pelo recadinho. E, Vitão, antes de encerrar, eu quero deixar um recado de que segunda-feira, dia 8, estreia a nova novela do SBT, A Infância de Romeu e Julieta. Então, um beijo. E olha só o recadinho que os atores da novela têm pra você aí que está acompanhando a Beludinhos. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Bassanio. Essa aqui é a posse. E esse é o Sr. Fausto. O Sr. Fausto é um grande dramaturgo que tem o sonho de montar o seu espetáculo. Não, não. Não tem o sonho de montar o meu espetáculo. Ele não está entendendo. Aliás, ele não está entendendo muita coisa. E uma delas é o seu interesse pela minha filha e você vai ter que me respeitar. Na verdade, eu sou um ator. Eu sou ator. Eu represento. Eu escrevo peças de teatro. Portanto, eu sou um dramaturgo. E vou fazer e realizar o meu espetáculo. Vai ser um grande musical que vocês vão poder ver aqui. Não é, Bassanio? Bassanio é o meu melhor coadjuvante. Ele trabalha para mim como ator, né? Não como namorado da minha filha, pelo amor de Deus. É, não. Nós somos somente amigos. Até porque estamos nos conhecendo. E eu aprendendo com a posse a língua de sinais. É isso aqui, Sr. Feio? É. E vocês vão poder acompanhar todas as nossas aventuras. Minhas, Bassanio, da posse do Sr. Fausto. E respeita, galera. Faltam três dias, gente. Fiquem tranquilos. São três dias que vocês vão poder assistir a infância do meu jumeiro. É, meu povo. Vocês estão vendo aí? Olha lá. É a infância de Romeo e Julieta. Vai ser bem legal. Vão ter várias vertentes, várias histórias. E você vai poder acompanhar a partir de segunda-feira aqui na tela da VTV SBT. E você vai poder acompanhar a partir de segunda-feira.